Olá meu povo, aqui é o Pós no Plantio, com a graça de Deus, com muito amor, nesse dia maravilhoso e hoje gente, eu estou com uma super dica aí para vocês aí, nós vamos falar hoje aqui sobre o pé de abacate nós vamos trazer aí o benefício que as folhas dele necessitam para o nosso corpo e muitas proteínas que tem e nós hoje vamos ensinar você a fazer um chá com a folha do abacate, é isso mesmo, é rica em várias vitaminas e hoje nós estamos com uma dica aí de como te ensinar a fazer esse chá aqui maravilhoso que é ótimo aí para colesterol, pressão alta e muito mais, mas se você gostou da ideia vem comigo e deixa de enrolação voltando aqui gente, como vocês podem ver aí, nós já estamos aqui, adicionamos algumas folhas o que você vai precisar gente, é só adicionar 5 folhas dentro da água já adiantamos esse processo aqui, para não demorar muito, você vai adicionar em seguida vocês vão tampar, porcentagem da água gente, você pode escolher de 1 litro a meio litro é, você vai levar ao fogo, vai deixar a água esquentar, quando estiver fervendo, você deixa por 3 minutos vamos fazer isso aqui agora, e daqui a pouco eu chego para mostrar a vocês voltamos aqui gente, como vocês podem ver aí, nós já fizemos o chá é, preparamos, vamos botar nossa dose agora, aqui para vocês verem é, e o chá do abacate gente, ele é muito rico em proteína tá entendendo, é, esse chá aqui gente, ele cura é, dores de cabeça, dores institucionais é, é, vômito se você tiver com esse tipo de problema, bronquite, dores de garganta, tosse, gases, cálculos renais se tiver com cólica, TPM, ajuda tudo ajuda a limpar seu fígado, além de possuir bastante vitaminas é, esse chá aqui gente, ele é muito puro é, é muito bom mesmo, vale a pena aí você consumir aí, com sua família esse chá, vale a pena você experimentar aí, depois de uma semana você pode dizer aí e o vídeo de hoje gente, foi isso aí, se não vocês aí iam fazer esse chá aí, que é uma delícia aí nós vamos estar trazendo essa série aqui para o canal e como preparar diversos tipos de chá aí com plantas da natureza que, é, servem muito e, hoje foi a vez do abacate é, uma planta belíssima tanto fruto como, como tronco, folha todos são úteis de benefícios para a nossa saúde e hoje foi isso aí gente, mais um videozinho aqui para vocês aí todo dia aí, nós vamos estar postando um video aí para informar vocês aí e vocês que tiverem gostado aí gente podem dar uma curtida aí, no video aí preciso muito da ajuda de vocês que vocês compartilhem que vocês curtam para levar esse projeto a mais além e nós estamos sempre fazendo um video então gente fiquem com Deus espero que tenham gostado e tchau, tchau vou me servir aqui agora uma delícia e aí e aí e aí e aí e aí